Um hospital de campanha da Força Aérea Brasileira foi montado em uma balsa para atender famílias ribeirinhas no Amazonas. A balsa saiu hoje do porto de Manaus e faz parte da Operação Ágata 4, que conta com a participação de cerca de mil militares. A operação teve início com a formatura de militares em Manaus. Cerca de mil homens da Força Aérea Brasileira participam da Operação Ágata 4. O objetivo da missão é realizar ações preventivas de segurança na faixa de fronteira, na região norte do país. São mais de 5 mil quilômetros. A área total da operação é maior do que a extensão territorial de Portugal e Espanha. Um dos principais desafios é o tipo de terreno da região. Se na Ágata 2, por exemplo, que nós lá tivemos a facilidade do transporte terrestre, aqui não ocorre. A região realmente obriga que os acessos sejam todos por meio aéreo. Então a Força Aérea está investida na mobilização e na desmobilização, não só dela, mas das forças amigas do Comando Conjunto e das agências dos outros ministérios que se envolvem diretamente nessa operação. A operação também tem caráter humanitário. Pela primeira vez, o Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira será montado em uma balsa e percorrerá o Rio Negro, no estado do Amazonas, para atender a população ribeirinha. Serão feitos atendimentos em várias especialidades, como doutologia, dermatologia e pediatria. A operação Ágata começa oficialmente amanhã. Aeronaves da Força Aérea vão patrulhar os céus da região norte em busca de voos ilícitos e de pistas clandestinas, além de apoiar a ação do Exército, da Marinha, da Polícia Federal e de outras instituições do governo federal, como a Agência Nacional de Aviação Civil e o IBAMA. E o prazo para o alistamento militar, que acabaria nesta segunda-feira, foi estendido para 31 de maio. Este ano é a vez dos jovens nascidos em 1994 comparecerem à junta de serviço militar mais próxima de casa. O alistamento militar é obrigatório para os rapazes que irão completar 18 anos. Em 2011, o alistamento foi feito por 1 milhão e 600 mil jovens. Desse total, 90 mil foram incorporados às Forças Armadas.